Anúncio. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem por nome de Maria, prometida em casamento a um homem chamado José. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que você terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Maria perguntou, Como se fará isso, pois não conheço homem algum? E o anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Maria disse, Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou, Ave Maria, Amém. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do Teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, que Maria que concebemos Ei, Cristo nosso Senhor, Madre generosa, Amém. 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 Amém.